E aí galera, beleza? Mais vídeo aqui do canal Gamesoft Plays? Vamos lá galera, simbora o Joutubol POU! Eu vou jogar aqui uma partida melhor de 3 contra o Giz do Taco, o Marcos Suterio, que bastante gente conhece, né? Aliás, muita gente aprendeu a jogar com ele, né? Melhor de 3, tabela dupla na 8, ok? Eu gravei uma partida que vai estar no canal dele também, então vai ser o primeiro link da descrição. Se você quer mais tutorial, tipo, de dicas de como jogar e tal, passe lá no canal dele, ok? E não se esqueça de ver a nossa melhor de 5, tabela normal, né? Sem tabela dupla. Foi top, então passem lá, eu não vou dar nenhum spoiler porque... Não, não vou falar nada, não vou falar nada. Só passem lá. Desafiei ele aqui, ó, Marcos. Vamos estar esperando ele aceitar o desafio aí, né? Melhor de 3, tabela dupla. Qualquer tabela dupla, né? No caso. Marcos aceitou. Vamos lá, tomara que a gente ganhe aqui, né? Estou com aquela conta lá de D4 dígitos. Galera, eu já quero estar avisando de início aí pra vocês deixarem o like no início do vídeo, beleza? Os vídeos batem, tipo, 20.000, 30.000 visualizações e 2.000 likes, ó. Se a ideia é muito pouco, tinha que ter pelo menos uns 4.000, 5.000. Aí sim virava, hein? Ó, eu desafiei ele aqui, mas sei lá, deve que a internet dele bugou, alguma coisa assim. Beleza, galera? Voltamos aqui, tinha bugado, não sei o que deu nessa bosta aqui. Mas agora vai dar certo, né? Aí deu certo, a saída é dele. Melhor de 3, tabela dupla na 8. Como eu disse, já vai deixando seu like, vamos tentar bater. Tem que ser assim, tem que ser uma visualização, um like, entendeu? Aí, nossa, aí sim virava, hein? Conta do Marcos aqui, ó. Caramba. O Marcos bugou aquele placar ali. 15.000 jogos, quase 58%, né? De vitória. Deu a saída, matou a vermelhinha. Ó, dá pra ele nas... Não, mas é, dá pra ele nas lisas. Dá pra matar a preta na boca da direita ali em cima, né? O foda é que... Não, tá complicado, os dois juntos tá complicado, né? Tenho certeza que ele vai querer passar a vez. É, lembrando que quem quiser comprar a ficha, chama... Não, não chama. Veja o vídeo que vai tá na descrição do vídeo. E saiba como que é, né? A maioria das pessoas vem chamando, perguntando como funciona. Só pode ser preguiça de olhar o vídeo, só pode. Ó, primeira tentativa falhou. Agora ele vai na verde. Vai dar um pancadão ali, quer ver? Não, vai fazer um telefone. Eu não acerto um telefone desse nunca, não sei porquê. Acho que assim ele vai errar. Tem que mirar, tipo, mais pra esquerda. É muito difícil esse telefone aí. É, errou. Para a... Hum, nem pra parar a prega verde. Será que passa essa mata? Hum, peraí que eu vou fazer um bagulho aqui, ó. Hum, deu certo. Nossa, eu vou matar a preta logo. Ó, a preta tá... Vou ter que matar no meio, eu acho, né? Numa tabela dupla. Vai ser a única solução, eu acho. Nossa, quase que eu puxo a força errada, parece. Tá colocando efeito aqui, ó. Pra bola descer. Coloquei até muito forte. Aqui, ó. Aqui que tá o... O B, ó. Eu vou tentar mexer na preta. Vou bater com uma força forte pra mexer nela. Não consegui. Que merda. Ó, vai ter que ser no meio então, né? A tabela dupla mesmo. Vai ter que ser no meio. É, vai ter que ser no meio. Bora lá então, né? Eu odeio tabela dupla no meio, velho. É a pior tabela dupla que tem pra mim. Eu erro pra caramba. É, vai ter que ser no meio. É, vai ter que ser no meio. É, vai ter que ser no meio. Ah, que merda, velho. Um filho da puta me ligou. Tomar no cu. Vou perder nessa porra. Olha isso. Olha que sorte que deu. Nossa, velho. Se ele ligar de... Nossa. Ah, mano. Vai tomar no cu. Filha da puta. Que cara arrombado, velho. Nossa, eu vou xingar tudo ele quando sair daqui. Pode ficar compartilhando o WhatsApp pessoal desses bagulhos aí. E tá gravando um louro do Goya Azulinho da puta. Agora tá fácil. Ele vai pegar ali na boca da direita, embaixo. Dá até pra ele pegar na boca ali da direita. Dá pra ele pegar na boca da direita, em cima e na boca da direita, embaixo. Nossa, velho. Isso é foda, mano. É, provavelmente eu vou perder mesmo. Vai pegar aí nessa mesma boca aí que a marrom vai cair. Se ele jogasse fraco, eu tinha até uma chance. Tomara que ele erra, né? Dá uma chance aí. Ó, assim ele erra. Assim ele erra também. Só se ele jogar bem fraco mesmo, no limite. Eu acho que se ele jogar com uns dois e meio de força, ele acerta. Errou, falei. Tinha que ser mais forte. Tinha que ser mais fraco, né? Ó, mas olha que merda que parou aqui pra mim também. Tomar no cu. Mano, que porra. Onde eu mato essa desgraça aqui? Vou tentar matar assim. Ela vai bater aqui, ó. Vai bater na borda e vai matar. Entendeu? Não vai ser direto. Vai bater na borda. Ah, quase que eu passo uma falta nessa merda. Não foi nada como eu fiz. Ó, se eu fosse eu, eu mirava na do meio, sabe? Na do meio, eu acho que é mais fácil do que se ele tentar lá na de cima, né? Que da de cima eu talvez não passe. No meio? É, no meio, é. Não, assim não. Assim não era o que eu tava pensando, não. No meio, bateu, tipo, mirando reto mesmo. Ela bater na boca da lateral, na de baixo e lá. Mas assim, às vezes, vai também. Quase. Quase que ele vai de branca. Agora não pode perdoar mais não. Tem que olhar aqui. Vou matar aqui mesmo. Sem gracinha. Colocar o efeito aqui, ó. Pra ela descer, né? Após bater na borda. Dois de meio de força. Beleza, certinho. Ganhamos a primeira. Sorte que eu ganhei, velho. Que aquele arrombado do olho azul ligou. Agora a gente tem que ganhar a segunda. A gente vai estourar. Vamos tentar deixar ele nem relar no taco, né? Giz nem relar no taco. Vamos lá, vamos lá. Agora eu... Nossa, agora eu embrasei, velho. Agora eu embrasei. Agora eu tô bravo. Agora... A porra ficou séria. Mata a verde, vai. Isso mesmo. Já vou nas lisas, sem pensar. Mata aqui a laranja, ó. Com o efeito aqui pra ela descer, pra pegar a verde. Nossa, nem desceu essa merda aqui, bosta, hein? Mas mesmo assim dá pra matar. Vou colocar... Ah, nem vai servir de nada o efeito, eu acho. É, foi o que eu pensei. Aí, ó. Isso que dá no jogar sem planejar. Aí, ó. Como ficou aqui. Vou ter que pegar aqui embaixo. Forte, ó. Pra descolar a vermelha. Tá da frente. Vixe, agora moeou, hein? Não dá pra... Ah, não dá sim, ó. Vou pegar a vermelha e faço a branca subir. Aí, eu vou pegar a marrom aqui na boca de baixo. Na boca de baixo da direita. Ó, tomara que não... Não, aqui, ó. Vai passar da preta. Agora é... Agora é o B.O., hein? Pra frente ou... Vamos ver, vamos ver. Não, pra frente mesmo. Fazer ela descer. Para aí, para aí, para aí, mano. Ah, perdi. Perdi, já era. Não passou. Ó, eu posso... Eu acho que talvez até mata, mas... Porém, velho. Perdi. Que força do caramba também, velho. É foda. Agora... É, a tabela que dá pra ele fazer é a no meio, né? Tabela no meio. Vamos ver. Vamos... Tomara que ele dá outra chance aí. A primeira gente ganhou. Eu achei que eu ia perder. Ele... Filha da puta do olho azul ligou, velho. Vou bloquear. Não tô nem aí. Nem se ele quiser comprar a ficha. Já fica de aviso aí pra quem... Pra quem ligar aí. Pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Que... Compa de outra pessoa, mas não liga. Pra mim, nem pudim, né? Que isso daí não é só comigo, não. É, ele vai deixar na posição correta de pegar a preta. Vai, tomara que ele erra. Tomara que ele erra. Ó, se ele... Talvez ele pode ir de branca, né? Se ele colocar efeito. Pode ir de branca ali no meio. Mas acho que ele vai colocar só pra travar mesmo. Só pra não correr. Ó, que que eu disse? Que que eu disse? Que que eu disse? Eu disse que é de branca. Moleque. Vou até dar uma zoada aqui, ó. Eu vou matar a azul ajeitando a... Pra pegar a preta. Certinho. Agora... Nossa, agora... Nossa, agora eu tenho que acertar, velho. Se eu não acertar... Na moral, se eu não acertar eu choro. Ó, três de força. Vai, sua. Aqui é o Game Soft. Aqui é o Game. E assim que nós faz, filho. O Giz não relou no taco. Pena que ele relou. Mas mesmo assim, a gente ganhou. Mesmo com a ramilada lá do Zoé Azul e A, velho. Nossa, Zoé Azul. Se você... Nossa, se você faz eu perder? Não, é melhor de três. Eu ganhei as duas. Ah, tá. Entendi. E agora ele... Coisa. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, caso não for inscrito, ok? Melhor de três, tabela dupla. Eu vou estar gravando com outros youtubers aí também. É... Eu prometi gravar com o WM. Eu vou gravar com o WM, ok? Se você tá vendo esse vídeo aí. E com outros caras aí que quiser gravar, pode chamar, ok? Que aqui nós não há regra pra nenhum desafio. Beleza? Então, bora bater 4 mil likes nesse vídeo e é nóis.